E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, vocês estão os altos do meu ofício, filho. Vem que tá difícil aqui, você vai tentar subir, só que eu te rasgo de verdade, igual uma folha é difícil e o fogo de artifício vai subir. Você vai fazendo um team e agora eu vou fazendo um free, eu te rasgo igual uma folha é difícil, porque mano, o CMC é esse que é meu artifício. Uou, independente do que eu falo, meu verso eu até perdi, mas tu sabe mano que eu nasci em MC, então traz tua autaq que o resposta tá aqui. Uou, hum. E aí você quer o seu defe, tá irmão? Não tem pode ser correr, é porque não é somente vou fazer confusão, tá bom se absorver, porque eu tô me servando de uma copa, esse jogo é tu calado, e agora que eu tô falando pro povo, próximo nome do jogo é Prado. Uou, hum. Uou, hum. Uou, hum. E aí, se dá não. Uou. A vida é uma prova, eu tô atrás de uma nova e por isso eu vou viver capento à cova. Yeah, por isso que noite de estobra, pra você entender opções, é pra quem tem de sobra, tá bom se me prova. O que que você veio fazer? Opções que eu nunca tive de sobra Eu tenho uma mão de obra e um castelo pra fazer Se não me derrubou, falo de provisação Essa aqui é a minha canção Batimento, coração Movimento, céu, restau Se você me prega ou não Tá entendendo como o que você Manja, limite, vagão, um vagão Onde sobe a tarde, estação, estação Seja primavera, inverno ou verão Na frieza ou no calor Seja na frieza ou no pavor Seja na cautela ou no terror Tô pra fazer isso Esse que é o meu compromisso Meu serviço é salvação à dor É dominar tudo É mostrar qual é o meu conteúdo Mostra o que que eu sou Na parte que tá fazendo Então se você tá duvidando Mostra esse deboche pro cara Que não tá aqui concorrendo Tô aqui, tá perdido Você fala que seria passador No teu trabalho E teu parceiro tá demitido Ele fala que o castelo dele Ele vai levantar Eu destruo teu castelo De aranha, futeu De hoje eu tô junto com ele Mas já vai ser aquilo que você vê Só pra acabar contigo Faça o meu verso R.A.P. De você ter você já tá fudido Eu tô no jogo Tô no contorne Eu tá com fogo Não tá nem vendo Por isso que você teme Se você é um jogo Eu sou todo o seu video game R.A.P. Se você é pra não amar Eu aguento Fico Lá padrão do fim Será horrível E gola Eu faço isso Eu não faço isso Eu faço serviço Eu faço serviço Eu tô na contramão Aí parceiro Eu não tô meu opcionado Eu sou quem dá tua opção R.A.P. Se você é pra não amar o apão Tá embaixo do meu pé Faça o meu free Hoje bate o coração Sabe na sala do pé Pega a água do banhé De verdade meu parceiro A galera nunca se esqueça Mano isso não é deboche É que eu aprendi a nunca Baixar minha cabeça Esse é o papinho Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei porque voltou Sem caô Porra, porra Sem caô Voltar pra rima Se faz igual o Mike Fica de apresentador Só rima clichê Só rima clichê Realmente é verdadeiro Eu vim aqui Tô rimando mó mal Te ganhei no segundo E levei pro terceiro Mas não dá nada Essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuo Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou na boca Eu vou na boca Eu disse que é uma roupa Livro a você Tá ligado meu mano Você é um braço Só que não Só que não Que hoje você tá tomando no rato Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi E tava um pouco lembrado Eu que medo Onde cê morre por ninguém Já pegou um soco na mão Vem e fala Onde cê morre por ninguém E tá seu MC decorando da hora Mas como eu O Joey Mas ninguém liga Mas independente Volta até amanhã Essa sua cabeça Parece a bola de benção Só pega e senta Como o Pajão Esse é o Home Run Esse é o Home Run Esse é o Home Run Que eu falo pra você Apago contigo Porque cê é o pau no cu Você sabe tão mano Que tudo é sujeito O Home Cê quer fazer o Home Run Suado Segurar o taco No Rio Eu vou fazer o Home Run 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 Isso é o Home Run Esse é o Home Run Esse é o Home Run Você tomou tanto no soco Que sua cara vai ficar fora do estádio Ei, ei Essa é a verdade Mara Aqui eu vou te dizer Demora você ganhou Porque você tem que ser Deixinha Mas se você não argumentar Aí que não ativou Aplausos 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 Falou que não sabe quem sou, sou o Coyote da Leste, como não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço sem seu nome, conheço você, já vim com o microfone, mas pega essa visão, que mano eu já não nego, pra ser Coyote, põe no seu cu, eu sou o Caramelo. Vem, 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 vem. Os quebrada-vão sempre chega e surpreende, faz o que nós pode, pai, nunca nós se rende, por isso nós bota umas ideias diferentes, cê já sabe, nós canta o que vive, o que nós sente, dá muita gente ao que nós fala, mas se a vivência não é sua, mano, cê só tá metendo mala, então dá hora, Coyote, paga de marginal, que enquanto cê fala do que vem, eu sou o Gilinal. Oi, Gilinal, não foi a ponta do que vendia, falando de crime na periferia, coisa que só falava lá. Antigamente, faça que só senta, você não via, mas durou pra sempre, Aê, sinceramente, você pra minha modinha, cê tá lembrando... Eu mandei quatro, Gilinal, manda quatro. Certo, já faz dia linha, olha aí, se não, já continua. Aê, não leva não, mano, segue tranquilo e calmo, cê sabe que eu vivo bem, mas através de mim vários salvos, e cê sabe que também são vários salvos, porque nós canta o que vive, nós não escuta e tal que tá. Pergunta quem se deu a mão quando nós tava no vagão, mas quando estoura no mundo, mano, cê não pini, ó. Aê, sinceramente, você tá cada um na caminhada, faz o possível pra dar nome pra quebrada. Não, eu faço o que eu posso, minha quebrada tá representada, e de onde eu venho, nós sabe a caminhada. Porque nós chega e surpreende, mas canta o que nós vive, mesmo que rende, não canta o que vende. Tua quebrada hoje até tá representada, mas cê vai voltar pra ela, tá sua calapidada. Aê, sinceramente, mano, eu vendo rima, mas o que mais vende aí no mundo, que eu saio, é cocaína. Mas não sou eu que tô vendendo isso, e quando eu pego um mic diferente, eu não sou omisso. Não falo da boca, não falo do crime, eu vivo com o mic, se é bom, sobe no ringue. Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo. Mas então pensa comigo, tá ligado, vagabundo. Nós vai mandando acima, que é mil pima por minuto. Nós vai narrando aquele submuto. Imagina o menor que ver alguém que deixa de verdadeira ganhar um mudo. Na hora que o Dory, você é espelho pra toda quebrada, mas eu vi falar um bagulho sobre sua caminhada. Mandou levantar a mão, mandou levantar no chão, corote, se é o crime ou pata de coisão. Ela acha que é trava, mas tá ligada que vai tomar taca, porque a rua não tem dono. Você passou a coroa pra parceira, isso não é verdade verdadeira, agora você passa o trono, que quem tá aqui é meio pra tomar, e você tá ciente que você não mandou bem. Seu verso foi o do Marechal, porque é na moral. Você sabe que verso bom ser um trem. Então fica tranquilo no seu canto, porque eu tô xinguindo, mano. Vou mostrando pra você como que nós deslumbra. Faça aquilo, mano, e você roda pra mim, que verso seu pé. Mas você não arruma, por isso mesmo, agora. Você vai morrer igual o som do chonga, fica na penumbra. Faz homenagem, o mano dá recado de rima porra nenhuma. Rima não, porra nenhuma. Ser o mesmo humano, por isso que sai froto. Você fala tanto que eu falei no Marechal, de repente ele se sol de honga e também rima dos outros. Isso aqui é foda, tá que você sabe que nessa batida, meu mano, deixa o entendido. Ainda bem que eu sei rima do Marechal. Se eu usasse o do magrão, eu tinha perdido. Isso é foda, por isso que eu não sou nem comanda. Meu blanco, as caras que você não repara, que você tem que fazer o seu papo aqui na roda. Minha segunda final seguida é a da minha vida, por isso que esse daqui é pra perder. Eu ganhei de mim, antes eu saí de casa. E adivinha, hoje eu vou perto pra você. Tem que ver, porque isso daí você já tem que tentar. É não ter problema, ser uma barriga do Marechal, porque não tem potencial pra você criar. Então tá legal, mano, porque não tem problema nessa aqui. Vai piscando já seus cílios. Ela falou que se mandasse o meu verso, ela tinha perdido. Mas pelo menos tinha criado isso. Mano, pessoal, tudo bem, mamãe. Só que você sabe que no final de tudo é você que desaponta. Ela chama só uma taca, mas explica. Por que que você toma taca toda vez que encontra? Isso é foda, fora do que. Nessa parte da minha mano, eu profero. Nem passar do resultado, cê quer falar que eu tô com cata? Já tá 5 a 0. Saora, vai contando. Cê acha que é bom, tô me esforçando. Enquanto você ganha com a de Mike Sheik, e eles querem ouvir as minhas, eu tô criando. Mas não tem problema, porque cê tem que ver qual que é da parada. Você acha que sucesso é a linha de chegada? Fia, eu tô vivendo, meu sucesso é a caminhada. Tô lá, meu parceiro, só que no final de tudo, isso daqui é uma hobby, liberdade de expressão. Então eu falo o que eu quiser aqui em cima, como o Mike Coimbe, se exerce a sua opinião. É a vida, por isso que agora esse daqui que eu brinjo, é que você falou que eu roubar no lado dos outros, eu falo o que eu quero dizer, não, porque eu quero ouvir. É, não, você fala assim o que eles querem ouvir, mas você não fala o que eu quero ver. Não fica me amontando porque sem maldade, quando cê aponta o dedo, volta 4 pra você. E eu tô tranquilo, porque perder uma batalha não vai ser a última da vida. Só que eu fico sempre orgulhoso que ganhar não vou perdendo. Eu nunca mando rima repetida. Não quero mandar rima repetida, isso é mentira. Nunca manda rima repetida, mano. Isso é mentira, por isso que você sabe que no final é ruim. Como você fala que não manda rima repetida? A morte você ganhar, sim. Essa aqui é a pista, meu parceiro. Tudo bem, meu mano, então uma coisa eu vou te explicar. Cê tá dando risada, acha que dá terceiro? Então suave, vamos ver se tem peito pra beitar. Tchau, tchau.